Boa noite, eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. Esse é o Telejornal Gachi, e hoje vocês vão ver. Você vai ver. É você, gente. Fala com a pessoa. Claro. Esse é o Telejornal Gachi, e hoje você vai ver. Funcionários protestam contra patrões e paralisam suas atividades. Os grandes destaques da Semana de Moda de Paris. A previsão do tempo para o final de semana. E os destaques do futebol. Agora, no Telejornal Gachi. Gente, não estava nem respirando direito. Por quê? Está apertado sua roupa? Para manter a postura, né? Ah, sim. Muxar a barriga, né? Olha, eu fingindo que estou organizando as folhas, e na verdade eu não estou fazendo nada. Você está bagunçando, inclusive. Para você perceber, está muito bonita, viu? Obrigada. Coisa linda. Está linda mesmo hoje. Começamos o noticiário de hoje com uma notícia muito grave. Os funcionários paralisaram suas obrigações. Não está escrito isso, mas é obrigação trabalhar. Para fazer um protesto. E está acontecendo nesse exato momento, viu? E quem está lá é a nossa repórter, Chirilin, que está cobrindo este grande protesto. Eu vou ver se eu consigo... Já estamos em contato com ela? Fora! Fora! Ninguém me... Ah, sim. Estamos em contato... Ah lá! O repórter Chirilin É com você, por favor. Melhores condições... Estou cheio... Isso mesmo! Isso mesmo, Gabriel! Estamos aqui hoje em um protesto de funcionários. Eles estão protestando aqui em frente à empresa, e nós vamos descobrir o que está acontecendo. Só um motivo... Oi! Qual o seu nome? Meu nome é Rafael. Meu nome é Rafael. Oi, Rafael. Vocês estão protestando? Estamos protestando contra a tirania dos nossos chefes. Estamos protestando contra os trabalhadores. Aqui a gente trabalha no feriado. O que é isso? É um absurdo! Muita gente trabalha no feriado, viu, senhor Rafael? Muita gente trabalha no feriado. A gente também trabalha no feriado, minha senhora. A gente trabalha no feriado. Aqui, vamos saber de outros funcionários aqui. Oi, tudo bem seu nome? Meu nome é Anderson. Oi, Anderson. Qual é o motivo do protesto, Anderson? Eu estou aqui porque a gente trabalha demais. Eu quero no mínimo três férias por ano. Gente, não existe isso de três férias por ano. Oi, seu nome, por favor? Meu nome é Ambecas. Oi, Ambecas. Ambecas, o meu nome! Tá, a gente já ouviu. Você está protestando por o quê, querida? Eu estou protestando porque eu quero mais tempo de ter ela nesse vídeo. Mas esse é um protesto que não faz sentido, né? Ambecas é a nossa líder, é a líder do nosso protesto. Ah, ela é a líder? Sim, foi ela que organizou todo o protesto aqui hoje, do nosso sindicato. E você, qual que é o seu nome? Meu nome é Kellen. Oi, Kellen. Qual o motivo do seu protesto? Eu não aguento mais recolher essas cinco mil bolinhas. Chega de bolinha, chega! Eu gosto das bolinhas, eu gosto. Eu acho que esse protesto não é um protesto válido, né? É um protesto que reivindica... Eu acho que quem não está feliz sai da empresa, né? Quem não quiser trabalhar, não trabalha. Não é isso? Eu estou devolvendo aqui para vocês aí no estúdio, tá, gente? Eu, 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 eu! Abaixa o Gabriel! Eu, eu, eu! Abaixa o Gabriel! Não, o Gabriel fica! O Gabriel fica! Gente, estou embasbacado. Essa greve aí é um absurdo, hein? Pois é, Gabriel. Não sei se eu concordo muito com isso aí, não. O que eu vi ali foram as cenas lastimáveis, não sei você. Lamentáveis, eu diria. É, eu sei que já estamos com uma outra reportagem, porque, diferente dessa, está acontecendo uma outra coisa, porém não sei exatamente o que está acontecendo. Sim, sim. E nós enviamos para lá o nosso repórter, Gabrieldo. É um repórter investigativo, porque nós vamos descobrir agora o que está acontecendo por lá. Olá, Gabriel e Shirley. Muito obrigado. Aqui é o repórter Gabrieldo, repórter investigativo. E estamos aqui, nesse lugar onde acontecem as gravações do canal 2.0. Porém, eu tenho coisas para mostrar aqui. Venham para cá. Vocês podem perceber que aqui temos árvores. Porém, quando a gente vira para o lado de lá, temos uma piscina. E nessa piscina, olha o que tem dentro. Na piscina não tem nada. Mas aqui, vem bem para cá. Quando começamos a caminhar para cá, as coisas já começam a mudar. Opa. Estou ouvindo um barulho. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir daí, mas eu estou ouvindo um barulho. E eu preciso mostrar o que está acontecendo para vocês. Quanto mais a gente se aproxima, mais o barulho parece aumentar. Ah! Vejam ao fundo o que está acontecendo. Por favor, andem com cuidado. Não façam muito barulho, porque não queremos espantar ninguém. Olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. Vamos entrevistar esse garotinho. Diga para nós, o que é que está acontecendo aqui? Nada. Como? Não está acontecendo nada? Nada. Intrigante. Aqui é a sala da dona Teca. E vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Vem ouvir. Eu sabia. Eu sabia. Teca assistindo sua televisão. Diga uma coisa para a nossa reportagem. O que está acontecendo aqui? Nada que eu saiba. Você não está assistindo TV? Estou assistindo TV. Está acontecendo o quê? Nada. Nada. É, pessoal, vou continuar aqui na minha investigação. E se alguma coisa acontecer, eu chamo vocês. Que grande cobertura, hein? Grande cobertura. Um assunto realmente muito importante. E fique à vontade. Assim que você tiver novas informações, por favor, entre em contato imediatamente. Mas paraemos a programação a qualquer momento. Com certeza. O assunto agora é o mundo da moda. Está acontecendo a Semana de Moda de Paris. E lá tem os principais estilistas. Nós vamos ver agora algumas coleções. Eu vi você lendo, hein? Não decorou? Me perdi. Eu vi o olhinho assim, ó. Acho que enganou o público. Só vê esse palco. Oi? Não sei a minha fala. Deixa eu mostrar. Enviamos para lá a nossa repórter especialista nesse assunto, que é a Chirilux, que está com o estilista mais badalado do momento. Do momento. Do momento. Gente, eu não estou entendendo direito. Está ruim aqui. O que? Já chamou? Tem certeza? Eu não estou. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sim, isso mesmo! Estamos aqui na Semana de Moda de Paris. E eu vou chamar aqui o estilista mais badalado do momento, que é o estilista Gab Wilton Siaga. Por favor, Sr. Gab Wilton Siaga! Que... Olá! Tudo bom? Que engraçado ele, né? Tudo bom? E aí? O que você vai trazer para nós aqui nessa Semana de Moda de Paris? Nessa semana linda? Qual o seu diferencial aqui para a gente? Conta um pouquinho. O meu diferencial aqui é a coisa da inovação. Eu gosto de inovar sempre quando eu trago aqui os novos looks, né? Que é o que logo mais eu irei apresentar aqui para o mundo. E eu acho que se for para resumir, a palavra é inovação. Ai, muito interessante! Tanto eu, que sou fã de moda, como vocês podem perceber, quanto o nosso público, que gosta muito de moda também, né? Eles querem saber, assim, se você tem alguma coisa para apresentar para a gente. Eu posso te mostrar um exemplo de inovação. Ai, estou curiosa! Por exemplo, aqui está. Nossa! Você pode, por favor, me dizer o que é isso? Nossa, parece muito com uma espécie de sapato, né? Um sapatênis, assim, colorido. Até parece um pouco uma coisa, assim, de palhaço, mas estilosa, eu diria, né? Não, você é tão amadora. Não é nada disso. Mas isso com o meu cabelo... Não é nada disso. Não! Isso daqui, por exemplo, pode parecer um sapato. Sim, parece. Mas, na verdade, ele é um chapéu. Incrível! Incrível, né? Incrível, Sr. Gubb! Eu adoraria usar um chapéu como esse! Foi bem no meio da passarela. Vai ter que tirar, você sabe, né? Liguei errado. Vamos seguir aqui, então. Tem algum look que você queira mostrar para a gente aqui dessa semana de moda, Sr. Gubb? Nossa, você é muito irritante. Eu separei aqui em looks especiais. Sim! Looks que eu diria que são inovações. Certo, estamos curiosos. Pode trazer algum aqui nessa passarela? Vamos começar com o look número 1, que é um look bem inovador. Onde a modelo vai trazer um colar de contas. Ah, sim. Para quem não sabe, os nossos espectadores, né? Que não entendem muito de moda, às vezes. O colar de contas é um colar feito de miçangas. Não é isso, Sr. Gubb? Miçangas? Isso? Não, não, não. Não? Não, não, colar de contas. De contas? É colar de contas. Por favor, pode vir. Ali está. Quando eu digo que é colar de contas, é colar de contas. Ah, realmente. Pode ver que... Olha. São contas? Olha que coisa linda. São contas. Tem aqui conta de luz, conta de água. Tem aqui IPTU. Eu deixei o IPTU na frente, que ele é mais caro. Ah, sim. E aí eu achei que ele merecia um destaque. E valoriza também o look, né? Olha que look. Olha que caro, né? Porque só o IPTU é caríssimo, não é mesmo? Eu diria que é uma inovação. Grande inovação. Parabéns. Muito bom, adorei. Bate palma para mim? Sim, claro. Imagina, não precisa de palmas. Bate palma. Mais forte. Está me machucando. Nós gostaríamos de saber se além desse lindo colar de contas que nós acabamos de ver aqui agora, o senhor tem mais algum outro elemento, assim, surpresa, inovador para mostrar nesta passarela? Com certeza, porque os meus looks são feitos de inovação. Essa é a palavra da vez. O próximo look que eu quero apresentar é algo inovador. É um colete com mangas. Um colete com mangas? Que estranho, né? É, porque colete geralmente não tem mangas, não é mesmo? Não, mas o meu colete tem mangas. Você vai ver só aqui, estou já com o modelo desfilando com o meu look. As mangas são frutas ali. Olha, colete com o que? Mangas. Não abre muito, senão você sai do croma. É isso. E digo mais ainda. E são mangas maduras. Maduras, maduras, que já estão prontas para o consumo. Sim, você já pode levar, cortar, fazer uma salada de fruta. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com o Gabi Vitton Ciag. Gabo. Isso. Gabo. Tem mais alguma... Gabi. Gabo. Gabo. Tem mais alguma coisa que você queira mostrar para a gente aqui nesta passarela de moda de Paris? Não. Tô brincando. Tem sim, tem sim, tem sim. O senhor é mesmo um grande brincalhão, né? Além de inovador, é brincalhão. E o que nós vamos ver aqui agora, senhor Gabo? Agora vocês vão ver mais um look inovador. O terceiro look da noite. E esse sim é de arrasar. O que eu vou trazer agora é um vestido com calda. Ah, impressionante. Você vai ver. É lindo, é lindo. Um vestido com calda. Acho que tá entrando o vestido errado. Não, é rápido. Não, acontece. Esse é o vestido? É esse o vestido com calda perfeito. Mas esse vestido, ele é um vestido curto, né? Porque geralmente o vestido com calda significa que tem uma calda longa. Não, você confundiu. É vestido com calda. Com calda? Calda de sorvete. Sabe calda? Aham. Aqui, ó. Aqui tá faltando o quê? A calda. Ah, sim. Então é só colocar a calda. É impressionante como já muda o look, gente. Olha como muda. Tá vendo? Olha isso. Você coloca, ó. Sim, olha os braços. Olha os braços. É outra coisa, hein? É outra coisa. E é muita calda. Por isso que eu falei que é vestido com calda. Impressionante. Nós estamos maravilhados com esse desfile. Com esses looks maravilhosos. E a gente espera que vocês aí também tenham gostado bastante. Um grande abraço. É com vocês. Acabou? Ai, gente, eu não tava mais aguentando. Minha boca tava doendo. Ridículo seus looks. Futebol. Onde? Adoro onde. O time do João Pedro perdeu pela vigésima vez. A humilhação dos jogadores está cada vez maior. É isso mesmo. E pra piorar, nós enviamos o nosso repórter esportivo, o Gabribol. Ele vai fazer perguntas incômodas ao artilheiro da partida, apontado como principal causador da derrota. Esse repórter é muito bom. Amo quando ele cobre os... E foi assim que mais uma vez o time teve a sua derrota, derrota triste, derrota graças a um jogador principal, que é esse queridão aqui, ó. Olha o que que ele tá fazendo. O que é isso? Realmente, ele não é dos melhores que nós já vimos jogando por aí. Vamos entrevistá-lo. Estamos aqui com ele, o jogador João Pedro. Olá, João Pedro. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, como é que você se sente em saber que perdeu mais uma partida, né? São 20 partidas em seguida que você já perdeu. É que... complicado, né? O professor vem passando aí as instruções. A gente vai tentar aplicar, mas tem dia que não rola mesmo. Os últimos 20 dias estão sendo assim. Mas é isso. É que eu vejo você fazendo bastante coisa, né? Lá em casa você toca violão, você joga bastante videogame, shorts, né? Isso aqui a gente não escuta. E o futebol? Não tem espaço para treinar o futebol? O futebol fica mais dentro das quatro linhas, né? O professor passa as instruções e a gente sempre buscando aí os três pontos, mas... Mas o que importa, João Pedro, é que você também tem o apoio da sua mãe, que é uma coisa muito linda. A mãe dele tá aqui sempre apoiando o jogador João Pedro. Eu tenho que dar graças a Deus que a torcida e a minha mãe sempre estão aí comigo. Sua mãe é uma querida, né? Eu sou eu. Nada disso, menino. Você não jogou a bola direito, não, viu? Até você, mãe. Não. Você tem que vencer, viu? Não, 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 não. Se não ganhar, não vai ter em casa. Se me cair isso, menino. É, se eu quero, né? Não é você, minha mãe. É que você, Matthew, vergonha, viu? É o que vergonha? Vergonha. Não fez o gol, não fez o gol, menino. Certo lá, menino. Bem, é muito lindo esse apoio. O importante é o apoio, né? Nós vamos voltar pra casa e vamos buscar os três pontos aí pro torcedor. É isso aí, queridão. É com vocês aí, repórter Gabriel e Chile. Obrigado, Gabribol. Fica por aqui. Muito ruim, muito ruim. Agora vamos interromper mais uma vez a nossa programação, que estamos com o repórter investigativo, Gabrieldo, novamente nos chamando e ele tem novas informações. Nossa, eu estava aqui ansioso para obter mais informações sobre ele, porque eu quero saber, Gabireldo, o que está acontecendo aí? Estou aqui de volta, o repórter Gabrieldo. Repórter investigativo. Pois a qualquer movimento... Opa! Eu não acredito. Gente, veja ali. Veja ali. É até que está com um balde. Vem, vem, vem. Ela caminha lentamente. Ela pega um pano do balde e ela começa a torcer. Eu vou tentar me aproximar sem que ela se assuste. O que está acontecendo aqui? Nada. Como nada? Nada. É que eu achei que de repente poderia estar acontecendo alguma coisa aqui. Nada. Não está acontecendo nada. Nada, 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 nada. Nada. Bem, aqui não está acontecendo nada. Espero que ele nos chame assim que acontecer algo. Porque até agora, nada aconteceu. Absolutamente nada. Chegou a hora de sabermos como é que fica o tempo nos próximos dias. Já está chegando aqui com a gente a nossa garota do tempo, Ambecas. Olá, olá, boa noite. Olá, boa noite, Ambecas. Olá, boa noite, Shirley. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Nós gostaríamos de saber como ficará o tempo, Ambecas. Ah, o tempo é assim, ó. Em alguns lugares chove, em outros faz sol. Em lugar que até vai fazer sol e chover. É, sim. Mas quais... Tem lugar que não chove, tem lugar que faz sol. Tá, é. Depende. Essa informação a gente já tem, Ambecas. E nós gostaríamos de saber quais dos lugares estarão mais frio, né? Mais frio? O lugar mais frio é o lugar que tem ar-condicionado. O lugar que tiver o ar-condicionado é mais frio. E você pode apontar... Agora, se deixar o ar mais quente, aí vai ficar mais quente. E você pode apontar no mapa pra nós, Ambecas? Onde será... Onde o tempo estará mais estável? Apontar? Isso. Pera um pouquinho. Calma aí. Vem cá. É. Vai ser aqui. Aqui. Vai ser pra cá. Ai! Ai, Shirley, você faz de propósito, né, garota? Não, não. Não foi de propósito. Você é a nossa meteorologista aqui, né? É a garota do tempo. Você precisa dar notí... Tudo bem? Desculpa. Você precisa dar notícias, né, sobre... É, mas eu não consigo apontar. Você não pede pra eu apontar, não, tá bom? Tá bom. Por favor, não faz isso comigo, não. Sim, Ambecas. Tá ao vivo, assim, a gente pagando esse mico. Ok, Ambecas. Desculpa. Telespectadores. Hoje em dia, todo mundo tem aplicativo de meteorologia no celular, né? Aham. Então, a Shirley quer saber do tempo, deveria baixar um. Sim, é, mas você é... Fica a dica, Shirley. Você é a garota do tempo, né, Ambecas? Eu sou a garota do tempo, mas não sou a sua empregada. Sim, você precisa dar notícias relacionadas ao tempo. Hã? Não, é... E saber das temperaturas. Os aplicativos, às vezes, eles podem errar, não é mesmo? Não, isso é verdade. Isso é verdade. Shirley, você tem toda razão. É por isso que eu gosto de ser sua companheira aqui no jornal. Porque você sempre traz boas informações. Inclusive, tem uma cientista que encontrou uma maneira primitiva de saber sobre a previsão do tempo com muita exatidão. E que não tem erro. Quer que eu chamo o repórter, Shirley? Por favor, Ambecas. Ah, então eu vou chamar o repórter que eu amo, que é o Gabileu, que está com essa cientista, e ele vai explicar como funciona esse método. Meu Deus, achei que ia cair em cima de mim. Obrigado, Ambecas, querida. Eu estou aqui com a cientista Shirilouca. Ela que utiliza métodos primitivos para medir a temperatura. Primitivos, porém, muito eficazes. É isso mesmo? É isso mesmo. Querida Shirilouca. É isso mesmo. Olá, Gabriel. Olá, Shirley. Oi, Gabileu. Olá, tudo bom, Shirilouca? Eu trouxe aqui um método, assim como foi dito, revolucionário, né? É primitivo. Tem uns bichinhos aqui, né? Tem, é. É um método muito eficaz, né? Porém, bem primitivo. Porque você não precisa usar celular. Não. Não precisa. Com esse método, não precisa. Não precisa ficar de olho na previsão do tempo. Na televisão, não precisa mais assistir o nosso programa, é isso? Não precisa, não precisa. Olha só, estou economizando o tempo de vocês, né? Ah, que interessante. Olha o Bob caindo. É, brincadeirinha, né? Mas, assim, é realmente um método muito mais eficaz do que qualquer outro método conhecido na atualidade de hoje. Veja bem, Sr. Gabileu, que interessante, né? Sim. Nós corremos aí com a tecnologia para ter cada vez mais conhecimento. E aí, quando a gente se volta para o passado, o conhecimento mais certo é o mais primitivo. Bem, você me contou aqui nos bastidores que você tem um invento onde você consegue demonstrar com perfeição e precisão a previsão do tempo. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu trouxe ele aqui, ó. Parece uma pedra com barbante enrolado, né? Gente, realmente parece muito. Eu, com o olhar leigo, pensaria isso. Um barbante com uma pedra. E o que é? É um barbante com uma pedra. É isso mesmo. O método é o revolucionário. É a maneira que você vai colocar em prática esse método que traz toda essa revolução, né? Sem precisar, como eu disse, de aplicativos, de televisão. É, assim, uma coisa mais primitiva, porém, a mais eficaz de todas. E como é que funciona esse método? Sim, sim. Eu vou ensinar. Você pega esse barbante, né? E essa pedra. E aí, em algum lugar, do lado de fora da sua casa, se você tiver algum lugar que você possa pendurar, em que este barbante com esta pedra fique exposto ao tempo, né? E aí você coloca a marra lá. No outro dia de manhã, logo pela manhã, é importante essa informação, mas também ela pode ser vista de tarde, à noite, no horário que você quiser. Mas eu costumo usar pela manhã. Logo pela manhã, eu saio, abro a porta e vou verificar. Se a pedra estiver molhada, significa que está chovendo. Certo? Se na pedra estiver com neve, na pedra, significa que está nevando. Se estiver fazendo sombra no chão, significa que tem sol e está fazendo sombra. Se a pedra estiver seca, completamente seca, aí o tempo está seco, normal. Isso é muito bom para você saber se você precisa levar um guarda-chuva, um casaco de neve, né? Alguma coisa assim, colocar uma roupa mais leve, é um método realmente muito eficaz. Obrigada. Eu fico impressionado. Muito obrigado por dividir a sua sabedoria tão extensa com a gente. De nada. Obrigada a vocês por essa oportunidade. É com vocês, então, aí no estúdio. E essas foram as principais notícias de hoje. Graças a Deus, acabou. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vinheta. Ai, não vi a hora de acabar. Preciso ir, menino. Porque o feijão no fogo, deixei lá, você acredita? Foi, né? Tchau. Você é mentira? Você não cozinha? Aí pude aquela peste. Tchau, tchau.